Jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro, no primeiro turno do Corinthians venceu por 3 a 2 em São Paulo. Saída pela direita do Corinthians, tentativa do Arauz, Arauz põe bola na área, tem a sobra, tem um chute pra defesa do Douglas, tem rebote, a tentativa do Jô, bateu no braço dele na volta. Fagner Cantilho vai fazer a bola longa, traz a bola pra direita, pro Jô, achou pro Mosquito, pé direito, bate pro gol, a bola vai embora. Agora, casquinha de cabeça do Nino pro Rossi, sobra a corintiana pela esquerda, Arauz, Arauz disputando com o Índio Ramírez, conseguiu ganhar, trabalhou com o Jô, o Jô abriu pra bater, chega pra fazer a defesa o Douglas. Rossi também autorizado, arbitragem autoriza, aí o Rossi, bola viajando, vai lá em cima, Cássio tira, tem a sobra, tentativa, vem o desirido. Já autorizado o Fagner, pé direito na bola, vem o toque de cabeça do Bruno, vem o outro toque de cabeça, o Bandeira pega a posição de impedimento, o último toque foi do Arauz. Aí o Bruno Mendes, aventurou como meia direita, perdeu, aí no contra-ataque, já partiu pra jogar o Thiago, o Thiago por dentro, um bolão pro Ramírez, Ramírez fez a finta, outra finta, vai fazer um golaço! Com o Fábio Santos, bateu o recorde dos 100 metros, Gilberto tá caído na entrada da grande área, ao Rossi, faz o passe pra defesa, essa do Cássio! Fagner, chega pra cortar a pele esquerda, acabou errando ali o Matheus, Fagner fica com ela, vem a bola pra área, puxou, chega pra cortar o Bernando! Vacilo do Ronaldo, ganhou dele o Gabriel, tá de frente, pé direito do Gabriel, vai lá em cima, dá um tapa na bola, faz a defesa o Douglas! Vamos ver como é que ele se sai nessa! Se manda a pé na direita pra jogar o time do Corinthians, a bola é boa pra Gabriel! E se manda pra jogar mais uma vez, ali o Thiago, o Thiago bateu!